bom dia pessoal tudo bem com vocês hoje eu trago pra vocês gente a caixinha mais esperada que eu queria ter que receber até hoje veio talvez assim uma das maiores quantidades de plantas mas sem dúvida é a caixinha que veio assim com as plantas né com a maior lista de plantas que eu queria então ela chegou ontem eu coloquei lá um videozinho no canal divulgando que ela tinha chegado e vou fazer abertura com vocês dela aqui hoje é vamos lá então gente se não chover enquanto tiver gravando porque o tempo que está chovendo já faz mais de uma semana está bem frio então se não chover eu vou gravar aqui faça e não vou lá pra lá pra dentro e também de gravar lá dentro com vocês e torcer para que hoje meu celular não dê problema né eu andei fazendo uma limpeza na memória dele para que você consiga acompanhar a abertura por completo então vamos lá gente veio muita planta muito quanto queria muito tempo muito contente vou estar aqui pra vocês só tem as plantas dele essa caixinha gente ela veio lá do do paulinho é e a segunda é a segunda caixa que eu compro dele então tá aqui gente vamos lá eu tive que pausar rapidinho ali mas tá certo então como tava falando essas mudinhas né elas vieram lá do paulinho ferreira leite e vamos ver olha gente quanta planta linda é ó primeira que eu vou abrir aqui é a peperômia columela as mudas dele vem bem bem embaladas para não sofrer nada durante a viagem essa caixa foi postada ontem e chegou ontem e chegou ontem e chegou ontem aqui a gente olha que coisa mais linda essas folhinhas da peperômia columela olha só gente que perfeição de planta agora vamos aqui mal na França muito tempo que eu queria essa aqui gente ela é linda nossa já vi a corzinha aqui olha essa cor de mal na França olha que linda olha a cor dessa planta gente que perfeição em outra tambora tamanho dessa planta gente essa planta veio enorme olha só pra isso aqui gente gente essas ondinhas esses cachinhos olha que perfeição só uma folhinha deu uma uma murchadinha aqui mas é bem pouca coisa olha gente isso que é super comum né em plantas que são embaladas bem enraizada mas eu vou fazer decapitação para enraizar aqui no meu substrato olha gente que perfeição de planta olha que perfeição de planta tambora essa aqui eu já tinha mas eu peguei mais uma porque essa é uma daquelas plantas assim que eu acho incríveis que é a a Tati não tirei a identificação aqui ó madiba essa já veio na caixinha passada mas eu resolvi pegar mais uma porque eu acho muito linda essa planta a madiba a madiba olha gente que perfeição madiba super bem enraizada ó é linda né vamos uma outra aqui xiauensis essa também já tinha vindo na caixinha passada só que eu sou apaixonado por essa planta e a dele tava num preço muito muito bom aí eu resolvi pegar mais uma que na verdade vieram duas olha gente era uma bicéfala então veio duas xiauensis essa planta tem uma cor deixa eu mostrar para vocês olha só que perfeição ó são duas olha olha essas garrinhas aqui gente que coisa mais linda uma folhinha só aqui e mais uma folhinha aqui que deu uma murchadinha mas é mínimo aí depois né eu vou tirar as raízes e vou fazer o procedimento que eu faço tira as folhinhas que murcharam tira as raízes para ela enraizar gente é o tamanho dessas raízes então são plantas super saudáveis plantas bem grandes ó xiauensis agora vamos ver A primeira Sarajeem b NSP Gente essa planta eu vi ela uma vez nas foto na reuniulas num grupo do facebook que salvei porque eu achava essa planta e acho ela é incrivelmente linda linda, é a Sarah Heimboffel é uma planta que se você deixar ela estressada quem tem ela em casa vai concordar ela fica linda uma coloração incrível olha só isso aqui gente olha que perfeição e que delicadeza de planta ela fica com as bordinhas igual elas estão aqui, mas na planta inteira gente muito linda, essa planta é incrivelmente linda é a Sarah Heimboffel agora vamos ver aqui cupid, outra planta assim que tem uma coloração ela tem um detalhe das folhas assim que, gente a cupid é linda faz tempo que eu estava com ela assim na lista que eu queria aí nesse álbum dele ela veio assim por um precinho bem em conta aí eu aproveitei pra realizar algumas vontades olha a cor dessa planta gente que coisa mais linda que perfeição de planta que perfeição de planta a cupid só uma folhinha que veio aqui roxinha mas já não tem problema que é normal bem enraizada super saudável aqui nós temos um paquifton gente, não sei se eu vou conseguir falar certinho mas é resendovis que o resendovis que uma coisa assim olha a cor dessa planta quantidade de raízes incrível olha só a gente que planta mais linda né a coloração é incrível 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 sedeveria jet beads gente, desculpa aí se alguma algum nome não sair conforme a forma correta alguns a gente tenta falar outros a gente faz de conta que dá um jeito né o importante é a gente ter a planta o nome a gente dá um jeito nossa gente essa plantelita é incrivelmente linda olha como elas vêm super bem embaladas para elas não sofrerem nada durante a viagem aqui ó caiu duas folhinhas que eu vou usar para brotação só duas folhinhas e olha isso aqui gente olha a coloração disso aqui vieram são três pezinhos mas olha a cor deste pacifito é CD velha desculpa não é pacifito é CD velha jet beads que perfeição né gente vamos usar mais uma aqui red trump mais uma das gigantes que eu queria ter na coleção red trump nossa olha a cor dessa muda gente olha a cor uma folhinha murchou só não tem problema já vou até tirar ela aqui olha a cor dessa planta que coisa mais perfeita então vamos uma próxima aqui sketch sketch nossa olha gente que coloração que perfeição de planta essa sketch muito perfeita né gente apesar desculpa se caso tiver meio escuro é que eu tentei procurar o melhor lugar pra gente gravar mas é que aqui igual a frente já tava uma semana de chuva então é eu tenho que tá fechado tá nublado tô torcendo pra não chover essa é um sonho raindrops na verdade todas elas são né mas essa essa gente tava num lugarzinho especial da minha lista de quero muito que é a raindrops vamos ver aqui nossa nossa olha gente ela ainda não tá com as carâmpulas né que é a característica dela que forma as gotinhas que raindrops são gotas de né de de chuva olha só que coisa mais linda esta raindrops mas logo logo ela já começa com as as gotinhas colorata brand outra planta que tem uma cor assim incrível 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 se deixar ela estressada né ela fica numa coloração muito bonita olha gente colorata brand que perfeição olha arraizamento magnífico só uma folhinha deu uma murchadinha mas é normal planta saudável bem enraizada e gente o sol está saindo aqui até que enfim depois de uma semana de chuva talvez a gente tenha um pouquinho de sol mexe canjeante também é de uma coloração nossa olha essa aqui gente olha essa é daquelas repletas de cruína mexe canjeante que perfeição daí aqui uma mystery essa também é uma daquelas que eu tirei um print uma vez umas fotos que eu vi no facebook de um grupo mas isso lá no começo do meu cultivo quando eu comecei com as suculentas e queria muito ela porque ela fica numa coloração incrível se estressada e ela é daquelas que formam rosetas e eu sou apaixonado por plantas né que formam aquelas rosetas incríveis nossa gente olha só para isso aqui olha só para isso aqui que perfeição gente essa planta é incrível 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 agora vamos aqui para margaret rose gente desculpa porque esse vídeo vai ficar um pouquinho grande mas aqui é muita planta e eu queria abrir com vocês aquela vez eu não conseguia eu tive problema né com o celular mas hoje se Deus quiser tudo vai dar certo e eu vou conseguir mostrar para vocês a abertura completa dessa caixinha então vamos lá para margaret rose nossa gente olha só isso olha que planta de focalin mais linda essa é a margaret rose premera essa aqui eu não conhecia conheci no álbum das devendas me apaixonei pela cor e o solzinho aqui já foi embora gente acho que ele só veio deu um oi para dizer que ainda está por aqui mas já foi embora está um vento gelado quando que esse inverno vai acabar né gente as minhas plantas ainda bem que eu passei sercobim nelas essa semana no começo da semana por causa da chuva nossa olha gente que coisa mais linda gente e ela veio até com uma haste floral olha gente que roseta perfeita de planta coloração incrível super bem enraizada olha o tronquinho já veio com mudinha eu vou decapitar aqui vou plantar esse tronquinho esses tronquinhos aqui ó tem uma mudinha bem pequenininha ali para já conseguir mais muda porque essa planta ela é linda e se Deus quiser ele vai abençoar essas plantas elas vão aumentar e se multiplicar um híbrido de gila eu tenho a gila ali eu decapitei ela essa semana mas os híbridos dela são incríveis eu já vi alguns lá nos dois canais que eu nos canais que eu sigo no no youtube eu sigo alguns eu vi no no 3 em 1 com o Elis e no plantas da Janaína e mais gente são canais incríveis também tem o suculentas da Maísa e eu vi alguns híbridos de gila lá então gente são canais que tem umas plantas lindas sempre estou acompanhando o vídeo delas e foi por lá que eu falei nossa eu quero muito um híbrido de gila olha gente e vieram duas mudinhas que perfeição uma planta bicéfala opa uma planta bicéfala vou decapitar vou virar duas plantinhas olha para isso aqui é muito perfeito né gente é uma criação de Deus perfeito é incrível como Deus é perfeito em tudo que ele faz nas plantas que ele cria ah mas é um híbrido foi uma criação humana mas gente só deu certo porque ele abençoou isso é algo que a gente não é uma dádiva é um dom que Deus proporciona as pessoas em pegar duas plantas e transformar em outra mais linda ainda gorgons groto essa planta ela fica enorme fica cheia 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 de carúculas e é de uma coloração opa aqui gente é tudo opa tá viva a plantinha tá viva com certeza olha aqui gente vamos lá tá acabando essa e mais uma só nossa já vi a coloração dela aqui hein gente nossa olha pra cor dessa planta olha essas ondulações gente isso aqui quando aumentar quando soltar suas carânculas vai ficar perfeita mais perfeita do que ela é incrível né gente e a última deixa eu ver se é a última mesmo a última aqui da caixinha é um brinde ela veio sem a ID vamos abrir aqui pra ver mas hoje tá complicado hein nossa nossa gente do céu olha isso aqui hum que coisa mais fofa que lindeza olha essas pontinhas eu não eu não sei eu não sei qual é o ID eu vou perguntar pra ele aí eu deixo pra vocês olha só gente que perfeição de planta então gente essas seriam as plantinhas eu só vou arrumar aqui e já volto pra vocês com todas elas tá bom aqui aqui então pessoal arrumei né tudo papelar papelada que veio ali junto vem muito papel mas é bom porque assim elas vêm super bem embaladas e estão aqui todas elas ó algumas vieram com uma folhinha mas não tem problema eu vou fazer aquele procedimento que eu já mostrei pra vocês aonde eu tiro as raízes tiro as folhas porque eu gosto que elas enraizem aqui no meu substrato alguns tronquinhos por exemplo a híbrida de gila eu vou tirar vou tentar ver se ela faz brotação essa primeira primeira ela tá brotando eu vou reaproveitar um tronquinho então né olha gente preparou minha columela que perfeição olha a cor dessa saraheim boton na xauenses então todas elas assim são de cores e colorota brand de perfeições incríveis tá bom gente a mystery então são plantas assim incríveis muito 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 lindas mexicanjante cheia de pruína cheia 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 de pruína então assim gente né eu eu entrego nessas plantas assim a deus que elas se multipliquem que elas se tornem muitas 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 aqui na 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 minha coleção né então eu consagro todas elas a deus assim que elas se multipliquem se desenvolvam em raiz super bem aqui no substrato aquelas que vieram na última caixinha né já estão muito lindas agradeço fortemente a todo mundo que tá aqui no canal me acompanhando que deixa seu like deixa sua curtida seu comentário fico muito feliz por todo mundo gente que assiste os vídeos são vídeos bem simples né eu trago de uma forma bem simples o conteúdo das minhas plantinhas mas eu acho assim o intuito é mostrar né as plantas o intuito é é mostrar o cultivo igual falei pra vocês eu cultivo todas elas no tempo até vou mostrar aqui pra vocês ó elas estão aqui no tempo super guerreiras ali ó são as que vieram na última caixinha aquelas ali já estão bem bonitinhas então assim né a ideia aqui é fazer de uma forma simples mas que tu possa talvez ajudar a quem quer ter elas no tempo sim gente é possível ter todas as suculentas no tempo eu tenho a metálica a que eu mais tenho probleminha aqui é a decora mas a decora ela é comum ter probleminha com o fundo mas então gente agradeço de coração a todo mundo que está aqui no vídeo que está me acompanhando deixando seu comentário deixando seu like assistindo os vídeos tá bom gente quem se inscreveu no canal agradeço de coração um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo gente tchau 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 tchau